Rapaz, nossa, eu tô bonito, hein? Mano, eu tô me sentindo o próprio Dragon Ball Z, cara. Eu tô indo buscar eles de saveiro, Corey. Pera aí que eu vou também. Pera, eu consigo subir aqui? Ah, dá pra escalar, Homem-Aranha. Pera aí. Eu tô tentando subir na casa. Caralho, boa, parece uma haranha. Ai, calma, calma, calma. Como que você faz isso? Acho que eu achei, acho que eu achei. É, mágica. Caraca, a gente tá precisando quebrar o jogo. Ora, ora, parece que nós temos novos piratas que estão aviciando a sua jornada. Você não me achou, não. Eu não te achei? Não. Salve, errei. Como você tá me aguentando aqui? É porque eu tenho uma coisa chamada hack de observação. Você tem uma coisa chamada calvície, isso sim, né? Sabe o que eu consigo fazer e você não consegue fazer? Ah. Pentear o cabelo. Turn down for all! Sabe uma coisa que eu consigo fazer e você não consegue fazer, Gabs? Ah, o quê? Fogo. Eita, porra! O que você tava batendo? Eu não sei, só tava batendo um aleatório aqui. Ah, é um bandido. Irmãos! Prestem atenção no que eu vou falar pra vocês agora. Pera aí que eu tô saindo a porra lá. Não, 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 não. Venham aqui. É pra você ganhar nível, burro. Ah, mano, tá cagado. Vocês podem vir aqui pra eu ensinar vocês, por favor? Ah, cara. Shift. Vai na engrenagem. Não dá, corno! Como que não dá? Cara, eu vou... Eu vou sair, vou entrar junto. Tá, pode. Pum! Ae, matei! Yes! Vamos começar então. Vocês dois, olhem para mim imediatamente. Tá, vem pra cá, Gabi. Vem pra cá. Vem cá, vem cá. Nós estamos no mesmo lugar lá. Tá, mas antes, olha aqui, ó. Eu melhorei o meu... Meu 1 alto. Eu melhorei, eu melhorei. Ó. É. Nossa! Agora melhorou mesmo. E aí, graças, bicho! Cala a boca, cala a boca! Sejam bem-vindos ao mundo pirata. O meu nome é Portugas de Souzones. Eu sou o capitão da embarcação dos guris e este aqui é Cory do Flamingo. Cory é careca. Nós treinamos tanto que ficamos carecas. Que vocês em breve acontecerá com vocês também. Exatamente. A nossa embarcação dos guris é a embarcação mais calva de todos os três mundos. E primeiramente vamos explicar pra vocês como funciona este... Eu vou dizer jogo porque algumas pessoas chamam assim, mas eu não sei porque isso aqui é uma experiência, um mundo. Vai lá nesse calvo. Sejam bem-vindos ao mar. Vocês, neste exato momento, não são nada a não ser fracotes, frangolinos, toscos, otários. Mas no futuro vocês serão fortes e calvos, como nós. Escrola o mouse pra baixo, várias vezes. Vai melhorar muito a sua gameplay. Meu Deus! Prestem atenção. Prestem atenção que eu vou continuar falando pra vocês. Continua, eu tô vendo você muito bem visto aqui. Vocês, neste momento, conseguem nadar, não é verdade? Existe um item neste jogo chamado fruto do diabo, que é de onde saem os poderes de todos os seres vivos. O que eu tô dançando? Esse poder, esse fruto do diabo, ele vai dar poderes para vocês. Mas, ele vai fazer com que vocês jamais consigam nadar de novo. Então, tenham isso em mente. No momento que vocês comerem o fruto do diabo, vocês jamais vão conseguir nadar e vão afundar no oceano, tá? Certo. Ah, eu me perdi um pouco, mas eu acho que entendi. Não é pra nadar, entendi. O fruto do diabo... Bom, você não tem como controlar que fruto vocês vão receber. Eu e Cordas Antigas pegaremos um para cada um de vocês. Mas, o que vocês devem saber é que, dependendo da sorte de vocês, vocês irão receber um fruto normal ou um fruto logia. Um fruto logia, no futuro vocês irão... É aquele pokémon. Pokémon de água. Muito bom. Obrigado. É pra até voar nele. Ele errou duas vezes. Você é muito burgu, Inas. Vai tomando o seu... Agora é o seguinte. Vocês querem saber a extensão das habilidades de vocês? Ah, tem extensão? Não baixei. Cordas. O Cordas Antigas é nada mais, nada menos que o detentor do fruto do magma. O fruto mais forte, fisicamente falando, de todo o nosso mundo. Cordas, mostrem um pouco do seu poder nesses otários que estão ali nos assistindo. Passa fruta, passa fruta. Meu querido capitão, vamos lá, então. Por que ele tem um tapete nele? Então, boa pergunta. Isto aqui é uma capa de um dos mais altos da patente da prisão desse lugar. E eu peguei a capa dele. Claramente um tapete de banheiro, tá ligado? Respeitem, Cory do Flamingo. Tá ligado aquele tapete que você coloca no banheiro, velho? Pra não sujar o chão. Tá jogando Flamingo, Cory? Ah! Venha, me dê um abraço, Guinness. Dê um abraço. Nossa, que abracinho quentinho. Aproveita agora, porque depois você vai poder abraçar isso. Guinness e Gabs, agora é uma ordem. Olhem para o sol. Eu tô quietinho, eu só tô observando. Para o sol? Olhem para o sol. Que sol, mano? É uma lua, seu burro. Olhem para o sol. É uma ordem. Olhem para o sol! Não quero mais jogar, velho. Vocês estão muito humilhador. Como vocês podem ver, é esse tipo de força que eu espero vocês. Posso te contar um negócio, Gabs? A gente, acho que tá level 1. Eles estão level 400, Gabs. Meu Deus! Por favor, eu preciso. Tô sofrendo com o bandido, velho. Ah, dei level 1, seu otário. Peguei 39 dólares. Fala aqui, ó, com o cidadão aqui, ó. Clique para interagir. Por favor, selecione uma missão. Ah, eu tenho que pressionar chip? Bandidos. Ah... Ah, tá. Como é que eu seleciono? Ah, tá, tá. Entendi, entendi. Ah, bandidos? Tá bom. Derrote 5 bandidos. Ok, beleza. Agora vai lá derrotar os 5 bandidos. Depois que você confirmar a missão, obviamente. É, eu tinha só esquecido... Meu Deus, eu tô travado com o cu do cara. Pera aí. Enquanto vocês fazem isso, eu vou lá buscar uma pizza. Eu vou lá pegar o fruto pra eles lá, tá? Ah, boa. Depois eu vou lá pegar um também pra eles. Ok, let's go. Espero que a sorte esteja do lado de algum de vocês. Ah, da minha você sabe que não tá, né? Eles podiam manter, tipo, pressionado o botão de ataque pra você ficar atacando. Esse point in click é fixo. É igual log, mas confia. Depois que vocês terminarem a missão, vocês podem voltar lá e pegar mesmo a missão pra upar de novo. Não tem problema. Ah, nice. Tô conversando aqui com os carinhas. Compraram uma fruta. Não, não tem dinheiro pra isso ainda, eu acho. Bandidos. Uh, quero uma katana! Ou um cutelo. Ah, eu vou de katana. Ok, mais 5 bandidinhas, velho. Ah, não tem dinheiro. 5, velho. Quanto custa. Eita, esquece. Ok, tô upando bem até. Level 6. Já posso tacar Jink Dama? Já posso tacar o Sol? Eu acertou o Sol. Ah, tem atributo também? Ah, não, não. Esse é meu! Ah, lá, Cris! Pega esse aí. Pô, KS não, velho. Se você clicar ali no status, tem soco, defesa, espada, arma e blocos fruta. Ok, qual que é a meta aqui? O soco é força e também sua estamina, energia ali embaixo. Defesa aumenta, né, sua resistência e seu HP que vai recuperando. Espada aumenta... Ataxista ali na esquerda, status. Ah, não tô vendo. Na esquerda ali, embaixo da bússola. Bússola? Na esquerda da tela, sua! Voltei. Não tá vendo não, Webs? Eu não tô vendo nem bússola aqui, na real. Eu sou meio burro, né? Na esquerda, não tem o HP e a energia? Ah, sim, sim, sim. Mas em cima tá escrito status, não tá não? Tá escrito menu, level 9, 2.220 dólares. Derrota 5 bandidos. E em cima tem uns iconezinhos. Então. Mas no meio não tem itens, loja, fechar, essas coisas? Não, não tem nada. Clica no menu. Clica no menu, tá escrito menu. Ah. Ah, agora sim, agora sim, agora sim. Aí tem o status, certo? Aí eu consegui aumentando as coisas, né? Isso. O primeiro é força e estamina. Esse é o dano de corpo a corpo. Eu posso resetar a hora que eu quiser? Certo. Posso, né? Uma vez só. Você pode fazer a build que você quiser, Guinness. Uma vez só? Mas você reseta uma vez só. Tá, então eu vou guardando isso daqui, não? Não, assim, você pode resetar... Já comprei uma espada. Você pode resetar a vontade com o robusto, você pode resetar uma vez com o código, entendeu? Porra, vai tomar no seu cu, mano. Não quero ficar gastando... Não, calma, tem um código... Por isso que eu quero explicar o status pra vocês, pra vocês verem o que vocês querem pegar, pô. Exato. O status... Eu aumentei 10 de cada aqui. O soco... O soco, ele vai aumentar seu dano corpo a corpo e sua estamina, energia. A defesa vai aumentar seu HP e também a sua regeneração de HP e vai diminuir o dano que você toma. Ah, perfeito, ok. A espada aumenta o dano que você usar alguma arma. Qualquer arma? Uma arma, espada. Uma arma, espada. Ah, tá. O quarto atributo, que chama arma, aumenta o seu dano de armas de longa distância. Tipo, canhão, pistola... O cutelo aumenta o cutelo. Ou espada. Mas cutelo não é espada. Tá, mas ele é do tipo de espada, isso é. E o último aumenta o dano das frutas que você pegar. Tipo, os poderes e tal. Sorza, você que é o especialista. Isso aqui eu peguei. Esquece, não dá para desotar ele não, me dá essa porra aí. Ah, vai me der? Mas que fruta que é essa aqui? Hum. Se não me engano... É... Minha pica é o nome da sua. Isso, maravilhosa. O suco dela é muito bom, cara. Eu quero arma. Eu vou... Vou ver com o cara para comprar. Altros. Loja. E é meu nobre. Faz a boa. Eu passo blocos frotos... Foda-se, não ligo. Quero uma arma. É o do lado. É o do lado. É o do lado? Ah, então não. Pau, não pude se merda. Aqui, loja. Olha só. Corey, depois de adquirir uma fruta, acesse o inventário de tesouros e mova as frutas da sessão atual para a sessão de guardados. Ah, temos um problema. Ah. A fruta sumiu. Ah. Não, pera. Se ela sumiu, é sinal que você não foi em algum canto aqui. Ah, então. Não sei. Gente, tem uma fruta aí no meio do negócio. Só confirma que você tem o poder de magma ainda aí, por favor. Tenho, tenho, tenho. Ah, tá. Beleza. Não, ok. É, tem uma fruta aí em algum canto para vocês aí, molecada. Fruta? É. Como que ela se parece? Literalmente um morango? Ela parece um peso de desenho animado. Eu deveria ter deixado palpar a água. Bom, faça o seguinte. Alguém clica ali na bússola no canto esquerdo. Vocês dois cliquem. Ela está dando para algum lugar? Ah, tem o double jump. Agora eu coloquei. Bússola, cadê a fã? Tá. Missão recomendada. Find the NPC at the jungle. Ah, beleza. Pode clicar aí. Você também, Gabs. Cara, estranho. Eu não consigo ver a bússola, mano. Tá, mas a bússola como funciona? Tem que ir para o vermelho. Tá, eu acho que eu entendi. Às vezes aparece a bússola, às vezes não aparece. Ah, tá. É pique e trope. Ah, acho que eu tenho que terminar a missão para aparecer a bússola. E isso? Na verdade a bússola vai botar ali no canto esquerdo mesmo, mas tudo bem. É, estranho, tá? Peraí. Agora apareceu a bússola, tá? Find the NPC at the jungle. É isso mesmo. Já botei para rastrear. Ai, filha da puta. Vocês vão andar de saveiro. Chega aí, rapaziada. Boat dealer. Bote grátis, saveiro. Sigam o sol, sigam o sol. Ah, eu posso comprar um saveiro, não? Diabolo jumper. Pode. Ah, eu tô sentadinho. Que fofo. Mas não precisa ganhar. Não, eu não gasto dinheiro. Não, Gui. Já comprei, eu sou incrível, eu sou rico. Você gastou dinheiro, já tem uma saveira aqui do seu lado, porra? Não, essa é a sua. Eu tenho a minha. Let's go. E agora? Como usa? Boat dealer. Vamos lá, Cori. Vamos lá com eles lá, Cori. É melhor você estar junto. Não, Gui. Eu também quero, eu também quero. Pera, nós somos uma tripulação de quatro pessoas. Ah, como é que eu devolvo o saveiro, então? Ah, agora eu peguei o saveiro top aqui, mano, abre. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Cori, Cori, pega essa saveira aqui, que os caras são muito bolinhas. Vai. Eu tenho meus próprios meios. Vamos! Pera aí, pera aí. Como que eu guardo minha saveira no meu cu? Não precisa guardar. Vagabundo? É um vagabundo mesmo, velho. É a fruta. É o poder da fruta dele, pô. Cori. A minha fruta é a fruta das chamas. Calma aí que eu não sei dar ré aqui. Bola. Vai dar ré no barco, sim. Confia. Ai! Sai, cara. É pra lá, ó. É pra ter que seguir o pontinho verde. É, mas eu tô esperando você, né, ó. Não, não é corda! Mint for Speed de barco. Como é que eu atiro no core? Aperta o... Out of 4. Tudo que é on, P? Você atira, pô. Out of 4. Você não vai nem conseguir acertar o core. Ele é um logger. Foda-se o que ele é. Eu mato ele. Vocês podem me esperar. Meu veículo, ele é meio lento, tá, gente? Eu tô meio atrás. Siga a chama, Gabi. Siga a chama. Vem. Tô seguindo. Vai, ó. Dragon Ball GT do caralho. Não mato o Didi Kong, filha da puta. Sai, cara. Meu bicho, velho. Ah, o Gabi está dando KS, mané. Ah, mas vocês pegaram a missão aqui, pô. Pega a missão aqui. Cadê a missão? Ah, tá. Aqui, ó. Caraca, é o Indiana Jones. Macaco, gorila, rei, gorila. Cori, cori, cori. Olha isso aqui. Eu vou de rei, gorila. Qual é o nome disso aí? É a fruta da luz. É a fruta o quê? Da luz. Tem que estar no nível 20, tá. Ok. E o macaco? Eu não vou dar essa fruta pra eles nem poderem. Ô, Sorza. Esse jogo é fácil, pô. Vocês estão achando os negócios aí não fácil. Ela falou que é muito boa, velho. Tá falando aqui que ela é muito boa. Meu Deus, cara. É uma estreminha. Nossa. Quem? O V dela é maravilhoso, você tá falando. Quem? Mano. Quem? Nada, 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 nada. Não, quem? Quem? Aí, ó. Tá, eu pergunto, cara. Quem? Liga. E aí, mano? Quem que vai ser o cara mais brabo dos dois? Usa sua espada, animal. Você tá batendo no soco. Por quê, cara? Eu acho que a gente pode fazer uma dinâmica. Ele morrou! Eu acho que a gente pode fazer uma competição aí. Peraí, peraí. Ele morreu com o macaco. Ele comprou uma espada e tá usando a mão, velho. Mas é porque eu não melhorei o atributo da espada. Porque eu sou burro. Eu gastei com uma mão. Você acertou o spawn pra cá, né? Eu espero. Não, tá aqui. Tá aqui o spawn. Oi. Olha isso aqui, Corey. Eita, olha isso aqui. Agora sim. Agora eu consigo aumentar a nossa espada. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, olha isso aqui. Peraí, peraí. Os caras estão quase tudo bem, gente. Aê, pronto. Guinness, burro, idiota. Cabaço, achei um burrinho. Por exemplo, feio pra caralho. Algo quer fazer um poema pra nós aí, uma música. Pra fazer que nem o... Não, algo melhor. Eu tô em... Algo melhor, algo melhor. Caramba. O que você acha, Corey do Flamengo? Meu Deus, ele tá enfrentando lá o rei macaco. Ah, esse é o rei, tem um burrinho em volta. Pronto, já temos um desafio, Souza. Nossa, boa. Ó, quem matar esse burrilão primeiro aí, pega a fruta. Pronto. Exatamente. Eles não sabem do que a gente tá falando, Corey. Ah, mas eu preciso primeiro ativar a missão. Só dá pra ativar no nível 20, mano. É o seguinte, rapazes. Aqui na minha mão tem uma fruta da luz, que eu dei a cagada de pegar uma das melhores frutas do jogo, tá? Então, um de vocês vai ficar com essa fruta. O primeiro que derrotar o rei macaco lá naquela ilha, ganha a fruta. Simples assim. Mas a gente precisa dar a da quest, falta pegar o nível 20. Então, o problema é de vocês, que vira. Posso dar uma dica pra vocês? Pode. Eu e o Corey fizemos isso trabalhando em equipe, deu muito certo. Ah, mas não vai dar em equipe, né? O animal. Se a gente trabalha em equipe... Quem que vai levar a fruta se eles matar? Não, gente, seus idiotas. Pra chegar no nível 20, cara... Ah, tá. Vem cá, então, Guinness, burro. Mata os guri, cara. Eu tô pensando que a gente deu azar nos novos... Sotaque level, só pra passar pegar. Eu tô no 16, mano. Eu tô quase upando. Eu só preciso fazer a missão de matar. Vamos ver quem chega primeiro, então, rei. Ah, então eu vou se ferrar, velho. O que você acha de eu surpreender eles e deixar o desafio um pouquinho mais difícil? Hum... Eu acho que eu vou mandar uns presentes ali pra eles. Eu acho que ia dar uma forradinha. Eu acho que ia dar uma forradinha. Agora a definição de KS é kill... Turma do bairro. Snipe? Eu acho que é 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 que é. Ah, esqueci de falar pra vocês. O PvP aqui já tá ligado, então, tomem muito cuidado caso caia um sol sem querer perto de vocês, tá? Ai, meu Deus! Ah, tá. Só se for naquela outra ilha, né? É, eu tô na outra ilha. Ai, que veio um monte assim, ó. Imagina um vulcão caindo assim. Um vulcão assim, a erupção assim do lado, ó. Ou imagina o Pernalonga de fogo assim, ó. Esse jogo é meio complicado porque ele é um pouco viciante, tá ligado? Maturililo! Maturililo! Aê. Ok. Caraca, não upa essa merda. Ô, Gabs, me diz uma coisa. As coisas tão ficando meio quentes aí. Eu odeio, mano. Eu odeio você tanto, velho. Mas tanto, velho. Dá vontade de desinstalar Roblox, mano. Vai se lascar, velho. Ai! Boa! Licença que eu vou pegar a missão agora. Boa! Ô, Gabi, só toma cuidado pra não bater no sol, tá? Ainda bem que tá de noite, né? Não seria horrível se aparecesse um sol do nada. É, ia ser complicado, né, soldado? O donado, mano. Ah, cunha! Esse cara é um lixo, velho. Esse cara é um lixo. Esse cara é o pior jogador de Blocks Fruit da vida que já existiu na minha vida, cara. Onde você quer? Guinness! Corra contra o tempo, Guinness. Porque eu estou chegando. Tá bom, já tô no bicho. Boa! Na verdade, eu não sei onde tá o Rei Gorila, não. Eu sei. Eu já achei ele. E não foi uma experiência legal. Ué, ele tava aí, Guinness? Sinal que eles mataram e a gente tem que esperar o respawn, possivelmente. É porque vocês iam cheitar. A gente fez isso pra que vocês não trapaceassem. Cara, cara. Ih, rapaz, olha aí, olha aí. Ih, alá, começou, hein. Olha o Giggs, 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 olha ali. Eu não vou nem atrapalhar o Giggs, olha ali. Meu Deus! Caralho, cara, nunca vi isso. Como faz pra renascer? Ah, renascer. Está valendo! Valendo! Droga! Droga! Quando sai a gente de perto, ele recupera as vidas ou não? Se você demorar muito tempo, ele recupera. Ah, ele recuperou, droga, Guinness! Pra chegar perto ou pra bater nele? É o quê? Guinness, cala a boca e bate. Ai, não! Merda! Lembra de usar o dash, rapaziada, o dash. Então, mas eu fico travado, não consigo usar o dash quando ele faz essa bosta. Tem que ser antes dele fazer a bosta. Olha aí, ó. Nossa, eu odeio minha vida, eu odeio vocês também, véi. Tem que pegar o tempo do dash, Gabs. Oh, tem que pegar o tempo do dash, meu nome é Solzones, eu sou... Cara, se o Gabs der um last hit depois do Guinness, ganha tudo isso. Aí vai lá, Gabs. Vai, Gabs! Vai, Gabs! Vai, Gabs! Vai, Gabs! Caralho, pê pra cacete! Caralho! O Gabs foi o vencedor! Aê! É o Gabs, é o Gabs... Parabéns, Gabs! Agora tudo que você tem que fazer é comer essa fruta. Pega! Eu tá falando sem falar em�... E como é que ouvi? Como é que faz? Haha Então, a gente não sabe! Deixa eu ler aqui na wic, pera aí home É que deixa eu falar... Deixa eu explicar pra vocês, tá? Ó, quando a... A fruta tá na minha mão assim... Eu posso dropar ela, ou eu posso comer No momento que eu botar ela no meu inventário, ela não sai mais no meu inventário A não ser que eu venda pra um NPC, entendeu? Ah, saquei Então, por isso que eu estou tomando muito cuidado agora Porque se eu apertar um botão errado Vocês nunca mais vão poder comer essa fruta aqui, entendeu? Ah, essa frutinha é merda, pô É merda, pô Ela parece uma decoração de árvore de Natal, velho Sim, toda fodida, mano Parece um queijo Eu gosto Ah, vocês não querem, então? Eu quero Ah, pode deixar em primeira pessoa Eles não querem a fruta, cara Como? Como faz pra deixar? Ah, scrola pra cima o máximo que der Caramba, os caras não querem a fruta da luz Eles não viram ser de luz, eles não querem Não, eu falei que eu quero, caceta Vocês são nerds do One Piece, eu não sei o que estão fazendo Eu não quero nada, por enquanto Eu quero tudo, dá, faz a boa Eu quero, sei lá, pegar madeira aqui, construir minha casa É Minecraft? Parece, né? Quadradão Solzones, eu tenho que fazer um ritual Eu tenho que mamar você? Como é que agacha aqui? Solzones, tenta soltar essa fruta aí É verdade, tem como agachar não, né? Não tem Ctrl, ele anda Eu tô pegando, tô vendo um vídeo aqui Deixa eu ver um negócio Eu dou dano? Não, eu não dou dano em você, né? Eu sou muito pequenininho É porque eu sou um ser de lava Ah, meu cu de lava Que nível que você tá mesmo? É 400? 500 e 2 Você é baba, hein? Parabéns Vai, Guinas, agora eu vou te ajudar com isso Vai, pra você terminar a missão, vai Eu já terminei, animal Como você terminou? Para de bater em mim Ah, eu tô batidado pelo menos Ó, se eu morrer, a fruta já era, hein? Mas ele não vai me matar Ah, tá bom Essa piadinha já deu Diabolo Jump Agora morreu Obrigado por me matar, viu, rei? Tamo junto Você morreu? Desculpa Claro, não é animal Você montou ali um Kamehameha no meu cu, cara Achando que é festa, pô Não foi intencional Ô, Corey Segura o Guinas aí que ele vai roubar a fruta Eu já entendi como é que faz Vem cá, Gabs Caralho, meu nome Luke de fruta, man Luke de fruta Eu tenho aqui uma pira, mano Tá, como é que eu drogo pra ele? Vai Clica e aperte soltar Mano, você tem que ver minha cara Fiquei tão triste, velho Quase chorei Aí, beleza Agora, Gabs Eu não... Eu não peguei a fruta Sai daqui, Gabs Sai, corre Ai Gabs, come pelo amor de Deus Como é que come, caceta? Clica, clica Pronto, pronto Equipa, ela clica Come, come Ele tá comendo, ele tá comendo Boa, tá comendo Beleza Ok Boa Agora você joga na água Rápido, rápido Sai da água Sai da água Por quê? Aí, dá pra ver que não prestaram a menor atenção Você tá gostando do que eu falei, né seus idiotas? Se comer qualquer Bloxfruit não pode na água, é isso? Não, não pode nada mais Não, você fica no outro lado Ah, mano Eu tomei... Eu fui pra isso, não sei Mas agora aperta dois Agora aperta dois E aperta Z Aperta dois e Z Z Olha aí Olha aí Olha aí Caraca Essa... Ó, agora presta muita atenção Isso é dano de Fado ou é dano de Bloxfruit? Eu acho... Boa pergunta Com o combinado dos dois É o combinado dos dois? Da hora Olha aí Agora prestem muita atenção aqui que eu vou ensinar um negócio pros dois Tá? Tô prestando Mães O nome do bagulho é mães Ah não, é maestria Porque tá mães aqui Isso que eu vou falar agora Vale pra qualquer arma Vale pra qualquer habilidade de fruta Ou qualquer soco, tá? Gente Calma, ele tem uma mijada laser Mano, ele dá uma mijada Olha isso, olha isso, Osones Mentira Olha isso Mijada em área Cara, essa é a melhor fruta do mundo pro Gabs, velho Não é possível É perfeito, cara Cara, eu não tô acreditando Ó, mijo Caralho Só pra você saber, você não matou o gorila Eita, que é isso aqui, que é isso aqui? Como não? É, foi eu que matei, né Ai, sério Eu acho que vi um bagulho aqui, pô É um segredo? O gorila morreu afogado Sim, por quê? Caraca, isso aqui é muito bárbaro, velho Suupa rapidinho Cara, agora, sério Deixa eu explicar um negócio pra vocês Vem cá, vem cá Ó Toda arma, toda habilidade de fruta Qualquer coisa que vocês fizerem pra atacar Tem uma maestria Quanto mais vocês atacam O dano final que vocês dão Quando vocês matam um bicho, tá? É o que vai definir a maestria Por exemplo Toquei pra caramba um bicho Mas o último dano que eu dei ele antes de matar Foi um dano de luz Você vai ocupar luz Tá bom? Certo Então, presta bem atenção Então, ó O que que tá escrito ali nas suas habilidades, jogador? Não tem problema Ele não consegue dar dano na gente O gorila Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto